Mãe de Neymar expulsa Biancardi de sua festa e Neymar beija Bruna Marquezine. E aí, minha gente? Cê não vai acreditar no babado que rolou na última festinha do Neymar. Tá todo mundo falando sobre o que aconteceu lá, e claro que eu não poderia deixar de trazer os detalhes quentíssimos pra vocês, né? Então, bora lá, imagina só, a mãe do Neymar, a dona Nadine, deu uma festa daquelas de arrasar, daquelas que a gente queria tá lá marcando presença, saca? Só que o babado começou quando a Biancardi, mãe da filha de Neymar que ora parece estão separada, ora parece estão junto, resolveu fazer uma cena no meio da festa. Dizem que ela tava causando um rebuliço, fofocando pelos cantos, e olha só, a dona Nadine não deixou barato não, viu? Ela botou a Biancardi pra fora da festa. Isso mesmo, minha gente, expulsou na hora. E todo mundo ficou tipo, OMG, o que tá acontecendo aqui? E não para por aí, não. Logo depois desse climão, rolou um momento que deixou todo mundo de queixo caído. Neymar e Bruna Marquezine foram flagrados se beijando. É isso mesmo que você ouviu, amiga. Os dois, juntinhos, num clima de romance, só que num cantinho mais reservado, sabe como é. E é claro que a internet foi a loucura. As redes sociais não pararam de bombar com esse assunto. Teve gente chipando, teve gente especulando, teve de tudo um pouco. E aí, me conta, vocês são ti, Neymar e Bruna ou tem outra torcida? Agora, vem cá, que eu vou te contar um segredinho. Até agora, nem Neymar nem Bruna Marquezine se posicionaram sobre o que aconteceu na festa. Tudo indica que são só rumores mesmo, espalhados pela internet. Mas olha, se tiver mais novidades, pode deixar que eu venho correndo contar pra vocês, tá bom? Por enquanto é isso, minha gente. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu contando esses babados todos. Fiquem ligadinhos que eu volto em breve com mais fofocas fresquinhas. Um super beijo e até a próxima! Tchau, gente! Obrigado.